Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal Uma notícia triste, fecha a última cartucha em Portugal Os quatro monges da Ordem Cartuxa, que viviam em clausura no mosteiro Na periferia de Évora, em Portugal, tiveram que fechar a cartucha Os motivos ainda não foram, digamos que, revelados Mas a perca, com certeza enorme Era a única cartucha masculina contemplativa que se tinha em Portugal Era um local que tinha décadas e décadas de construção Padre Antão Lopes foi contactado pelo telefone e disse o seguinte Abre aspas O capítulo geral da Ordem Cartuxa decidiu que nós, que somos dois octagenários e dois nonagenários E que já somos poucos para manter isso de pé Iremos para uma cartucha espanhola perto de Barcelona E quanto aos livros que se tem Eles não sabem ainda o que farão Mas terão muito tempo para averiguar Pois tem alguns meses de mudança Foi dado alguns meses de mudança Infelizmente, ela irá fechar E poucos vocacionados se tem Mas poucas vocações também são um motivo para o fechamento Poucos jovens andam se interessando Em serem cartuchos Nessa vida contemplativa Infelizmente, um lugar que tem anos e anos de história irá fechar E não se sabe o que será construído no local Ou se vão reaproveitar deste local sagrado para alguma coisa Ele já passou por grandes crises em 1800 Foi vendido, confiscado Teve os bens até roubados E foi construído em 1948 Por Vasco Maria Eugênio de Almeida Bisneto de José Maria Que devolveu para a Ordem Cartusiana Infelizmente, resistiram até agora É realmente também muito grande Para poucas pessoas poder manter E o custo também é muito alto Não é fácil mesmo manter com tantas poucas pessoas Tantas poucas vocações É um local que é histórico por famílias Funcionários e etc Muitas vocações boas brotaram dali E com certeza também um centro de caridade muito grande Muito importante para Portugal também E para as pessoas desta redondeza Onde se ainda tem pessoas que precisam da ajuda da Santa Igreja Para poder comer, se alimentar e até vestir Fica aqui os meus pêsames Mas eu creio que O futuro de tudo isso está nas mãos dos jovens Para restaurar todas as coisas em Cristo Precisamos ainda mais propagar as vocações Ainda mais pensar em nossas vocações Não podemos deixar nossas ordens fecharem assim Então, total desbaratino E também esquecimento Muitos são chamados para a vocação Mas poucos aceitam Poucos têm coragem Fibra de homens e mulheres Que querem viver por Cristo É uma perda também para toda a comunidade católica Ainda mais nós do Brasil Que somos irmãos Somos filhos, irmãos, etc. de Portugal Nos fica essa reflexão E as vocações Como andam Como andam nossos jovens e até adultos No seu sim a Cristo Esperem que com isso todos repensem, etc. Criem mais coragem de dar o seu sim Criem mais vigor E servir a Cristo Também ajudar a Santa Igreja Rezemos pelas vocações Deus abençoe a todos Siga nosso canal Isto é muito importante Ative o sininho Para você ficar mais inteirado Os vídeos novos, etc. E acompanhe a página da Ação Missionária São Pio X Sempre postamos textos legais lá Fotos da tradição E datas de missas tridentinas Pelo Brasil todo É o nosso simples e singelo apostolado Que abrange todo o Brasil São Pio X Oropronobis Maria sempre Música 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 Música